... visitante uma capacidade maior de recuperação e de tentar acelerar nas saídas em contra-ataque. É possível que seja por aí a crítica, o desconforto do Andrezinho em relação ao primeiro tempo do time do Nova Iguaçu. Volta para o Flamengo, deve vir bola na grande área. Você tem os dois pontas ali, Cebolinha partiu, meteu lá dentro, toque! Gol do Flamengo! Gol! Fabrício Bruno Zagueirão, soltinho, soltinho na pequena área. Cobrança que veio milimétrica para o cabeceio do Fabrício Bruno. Você vai rever a jogada, Fabrício subiu, testou, bola na rede. Flamengo faz o segundo gol, Fabrício Bruno Anclinha. 0-9 Iguaçu, 2 para o Flamengo Raimonteiro.